Salve, salve galera! Começando mais um videozão para o canal, Breno Freitas Motovlog, mano. Lembrando para quem não me conhece, me chamo Breno de Freitas, sou de Fortaleza, Ceará e trabalho por aplicativo, mano. E se gostar desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o teu likezão aí pesado para estar fortalecendo aqui o canal. Estou com a meta de chegar nos mil inscritos aí, galera, e conto com a ajuda de todos vocês, beleza? E deixa o teu comentário aí, sua sugestão de vídeo, mano. Galera, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, mano. Para vocês verem aí a safadeza do aplicativo da Rappi, mano. Galera, assim, nem tudo são flores, tá ligado, mano? E nessa entrega aqui especificamente falando, mano, é uma tremenda do safadeza do aplicativo. Foi o que eles fizeram, mano. Como eu rodo no Alta Aceite, né, no aplicativo da Rappi, eles mandam, eles vão mandando as entregas, né, e eu vou fazendo, mano. Entendeu? Só que o que acontece? Mas, para quem é de Fortaleza, sabe muito bem o que eu vou falar aqui, né? Galera, eu estou aqui exatamente na José Vilar com a Júlio Ventura, mano. O pedido que tocou, mano, eu vou até deixar aqui na tela para vocês. Vou bater os prints aqui bem direitinho. Eu estou até com o pedido, aliás, aqui ainda na tela. Galera, foi o seguinte, mano. Eu estou aqui na UDOTA. Tocou para mim estar coletando no G Barbosa, mano. Lá da Bordemelo, mano. Quem é do Ceará aqui sabe, de Fortaleza. Que dá Júlio Ventura aqui da José Vilar. Até o G Barbosa da Bordemelo, mano. É chão, mano. É chão. Dá uns 5KM. Eu vi aqui no Waze, deu 5KM. Resumindo, galera. Para estar me pagando R$ 9,00, mano. R$ 9,06. Vou deixar na tela para vocês verem aí. A palhaçada. Para me estar comprando, mano. Para me estar comprando. Galera, simplesmente eu não fui. Entendeu? Estou até voltando aqui para o canto onde eu costumo ficar esperando entrega, né? Do iFood. E que eu não rodo só na RAP, né, mano? Roda em vários aplicativos aí. E o que acontece, galera? Eu fui tentar sair do pedido, mano. E simplesmente o aplicativo disse, se eu sair do pedido, vou ser bloqueado duas horas, galera. Olha aí, macha, a safadeza do aplicativo, mano. Eu vou deixar até aqui também no print para vocês verem aí como é revoltante, mano. Entendeu? Esses aplicativos, mano. Galera, por isso que eu digo, mano. Não rodem só em um aplicativo, entendeu? Eu sempre gosto de estar trazendo aqui para vocês novidades, né? Vocês que estão começando na RAP agora aí, mano. Não peguem qualquer entrega do aplicativo. Ainda mais se você estiver no alto aceite ligado, mano. Porque você vai acabar pegando bomba aí e você vai estar saindo no prejuízo, beleza? Nesse caso aqui, ó. Eu ia rodar 5KMs, entendeu? Para me ganhar R$ 9,00. Para me deixar ainda na casa do cliente, eu acho que deu uns R$ 3,00, galera. Praticamente aí R$ 1,00 por KM, né, mano? E não compensa, galera. Não compensa porque você vai ter que estar fazendo a compra do cliente, entendeu? Se fosse até para coletar, mano, entendeu? Até que eu ainda poderia pensar em ir, né? Que ia estar saindo aí em média R$ 1,00 por KM. Mas, macha, eu não gosto de rodar assim com R$ 1,00 por KM para mim. Mas já está muito no limite, entendeu? E você andar com uma taxa dessa já acima, é sem futuro, né? Sem futuro. Eu gosto de estar pegando as entregas que os aplicativos me paguem de R$ 1,50, entendeu? A R$ 1,40 um KM, mano. Pelo menos isso, né, galera? Então, galera, o vídeo aí, mano, foi esse para mostrar para vocês aí como a Rappi tem um lado negativo dela, né? Nem tudo são flores. Então, fica de exemplo para vocês, beleza? Desse tipo de entrega, para vocês não estarem pegando quando for compra, mano. Não vale a pena você se deslocar aí quase 5KM, né? Para estar fazendo uma compra aí. Você vai perder tempo, entendeu? Você vai perder tempo escolhendo os produtos. Então, no mínimo, galera, uma taxa dessa daí era para ser de R$ 16,00 para cima. De R$ 15,00 para cima, mano. Para estar pagando o teu deslocamento, entendeu? Porque a Rappi não paga o teu deslocamento, simplesmente. Você vai aí por sua boa vontade, né? E seu custo. E você fica no prejuízo, né? Praticamente. Você, além de estar perdendo tempo de estar fazendo compras, ainda vai estar ganhando uma taxa miserável, né? De R$ 9,00. Beleza, galera? Então, mano, vou ficando por aqui. Um vídeozão aí para estar mostrando para vocês. A realidade aí, de algumas entregas também da Rappi, né? A galera reclama muito do iFood e tal. Mas, mano, não é só o iFood. Todos os aplicativos têm as suas taxas miseráveis, entendeu? Não são todas. Não são todas. Mas sempre aparece esse tipo de entrega. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, mano, deixa teu likezão para estar fortalecendo. Que vai estar me ajudando bastante. Se inscreve no canal aí se não for inscrito. Como eu falei para vocês, né? Estou com a meta de estar chegando nos mil inscritos, mano. E conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Deixa teu comentário aí, a tua sugestão de vídeo. Do que tu quer aqui para o canal. Beleza? Estou sempre respondendo aí. Respondendo todos vocês. Tenho a maior satisfação de estar trocando ideia com vocês. Até, na verdade, até eu aprendo também. Com os comentários de vocês. Não só tento passar a minha experiência para vocês. Mas também como aprendo, né, mano? Então é isso aí, galera. Já estou chegando aqui, mano. A Rui Barbosa, o pedido ainda está na tela. Vou esperar eles me tirarem aqui do pedido, mano. Porque eu não vou sair, entendeu? Eu não vou sair aqui pelo suporte. Porque o suporte vai me bloquear duas horas. E vou ligar aqui o iFood, né? Já até liguei o iFood, na verdade. Liguei a James Delivery. Liguei a Bi. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. E fui, mano. Fui. Valeu. É nóis. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti